Ivanildo Soares O homem é bom Meu coração é cigano Mas é cigano acampado E qualquer hora ele baixa Chuta o pau da barraca E deixa o coração virado Mais uma noite que vem Mais uma noite que vem E eu aqui sem ninguém E eu aqui sem ninguém Com o coração no sufoco Mas de amor quase louco Que espere e ela não vem E toda noite é assim E toda noite é assim Ela nem lembra de mim Ela nem lembra de mim Eu sozinho nessa casa A solidão me arrasa A vida está tão ruim Meu coração é cigano Mas é cigano acampado O homem é bom O homem é espetacular E quando ele se apaixonar E quando ele se apaixonar Bate o toque e vira lona Que vira burro empancado Meu coração é cigano Mas é cigano Mas é cigano acampado E qualquer hora ele baixa Chuta o pau da barraca E deixa o coração virado Já pedi meu coração Já pedi meu coração Pra sair dessa ilusão Pra sair dessa ilusão Pra sair dessa ilusão Arrancar a cavaleira Mas e a paz ouro vento Vai buscar outra paixão Mas eu insisti em bater Tum, tum, tum Tum, 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 tum Na mesma tecla em dizer Na mesma tecla em dizer Que ela é tudo o que quer E sem essa mulher Ele prefere morrer Coração cigano Meu coração é cigano E é bom Mas é cigano acampado E quando ele se apaixonar Bate o toque e vira lona Que vira burro empancado Meu coração é cigano Mas é cigano acampado E qualquer hora ele baixa Chuta o pau da barraca E deixa o coração virado Coração cigano Essa marcou muito Prax do Foz do Vinícius Soares Ainda hoje é sucesso No Brasil do Mais uma Bora virar o zói hein Lulú Cabra namorador E vir pulando o muro Amado escuro Mas é pra fazer carinho Na hora de amar Todo mundo é bom de bola São depois do ralho São depois do ralho São depois do ralho São depois do ralho Na hora de virar o zói hein Na hora de virar o zói hein Na hora de virar o zói hein Tem que ser doido Todo pai todo sozinho Mas na hora de virar o zói hein Na hora de virar o zói hein Na hora de virar um zóio Terceiro, dois, um, vai todo sozinho Todo homem procura porque tá apaixonado Tem que ser cabo a máscara da mulher tá pedindo Vamos lá gemendo, namorando, nossa mano Tá gostando, tá brincando com o outro coladinho Mas na hora de virar um zóio Na hora de virar um zóio Na hora de virar um zóio Terceiro, dois, um, vai todo sozinho Mas na hora de virar um zóio Na hora de virar um zóio Na hora de virar um zóio Tem que ser doido, vai todo sozinho Eita, porraço! Eita, isso é bom demais! É Ivone Suárez, o sofona do povo E é bom! Quando o homem procura porque tá apaixonado Tem que ser cabo a máscara da mulher tá pedindo Vamos lá gemendo, namorando, nossa mano Tá gostando, tá brincando com o outro coladinho Na hora de virar um zóio 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 Tem que ser doido, vai todo sozinho Eita, porraço! Eita, tô indo usar a bomba E no luto O homem é bom! O�れて mediara de Eita, peraço! O gapa macho! Ivone Suárez, a roça sanfoneira! Ô, sertão Sertão caba macho Aí o Luiz Gonzaga aí E a mulher valente também Ô, tchau O homem é bom O homem é espetacular Carolina, um, 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 Carolina Vê o cheiro que ela tem Carolina foi pro samba Carolina pra dançar Carolina, todo mundo tava lá Carolina, um, 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 um Carolina, um, 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 um Carolina, um, 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 um Fui falar com o delegado, Carolina Pra dançar no geninim Carolina, todo mundo caidinho Carolina, vê o cheiro que ela tem Carolina, vai Um, 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 um Carolina, um, 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 um Carolina, vê o cheiro que ela tem Gente que não cabeçou Carolina, nesse dia tava lá Carolina, só por causa do cheirinho Carolina, vê o cheiro Carolina, vai Um, 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 um Carolina, um, 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 um Carolina, um, 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 um Carolina, vê o cheiro Vem morena, pôs meus braços Vem morena, vem dançar Eu quero ver com o rei Eu quero ver com o rei Eu quero ver com o rei Tu, eu, eu fim morena do lego Eu, eu quero ver com o rei Tu, eu, eu rim morena do lego Flávio da facoa idols Já, 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 morena, velho, velho, chá Já, 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 morena, velho, velho, chá A rocha Todo tempo anda o véio pra minha boca Dançar com meu beijinho numa sala de reboco Todo tempo anda o véio pra minha boca Dançar com meu beijinho numa sala de reboco E quando o bóli vai tocando, vai gemendo Vou dançando, vou acerendo, vou sofrer pra ela só E ninguém manda que eu tô espanqueando Nosso amor vai aumentando, mas que coisa mais pior Todo tempo anda o véio pra minha boca Dançar com meu beijinho numa sala de reboco Todo tempo anda o véio pra minha boca Dançar com meu beijinho numa sala de reboco Só fico triste quando o dia amanhã Ai meu Deus, se eu pudesse, ai, não dá sepadação Pra não viver em coladação Dançar com meu beijinho numa sala de reboco Todo tempo anda o véio pra minha boca Dançar com meu beijinho numa sala de reboco Todo tempo anda o véio pra minha boca Dançar com meu beijinho numa sala de reboco Eita, Cláudio Rocha, isso aqui é que é forró, amigo Que é? Rei do baião nunca morre, meu irmão Zaga É show, é show Eterno Eita, forrozão Luiz Gonzaga nunca morre, meu irmão O que é? Música Muito top! Música Sucerto! Música 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 O tempo bom é o São João 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 O tempo bom é o São João